Neste exercício, para encontrar o valor de x, precisamos deixar as bases iguais. Neste caso, 3, 81 e 3 são as bases. Veja, 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4, pois 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 81. Venham comigo! Então, teremos 3 elevado a 4, vezes 81, também é 3 elevado a 4. Veja, elevado a 3, que é igual a 3 elevado a 4x. Agora, teremos o seguinte. Então, 3 elevado a 4, vezes 4, vezes 3, 12. 3 elevado a 12, igual a 3 elevado a 4x. Portanto, multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então, aqui teremos 3 elevado a 4, mais 12, 16. 3 elevado a 16, que é igual a 3 elevado a 6. Agora, está igual o parente de japonês, está na cara. Base igual, basta eu igualar os expoentes. 16, 16, igual a 4x. Então, o 4 está multiplicando, eu passo ele dividindo, 16 dividido por 4 é 4. Portanto, x igual a 4. Amo.